E vamos de mais um videozinho de procedimento aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer perfuração no umbigo. Muita gente me pergunta sobre a academia. Quais exercícios você não pode fazer, quais você deve evitar. Então eu, como uma boa personal trainer formada em educação física, vou trazer aqui pra vocês dicas do que você deve evitar inicialmente por conta da sua perfuração no umbigo em relação a exercícios, tudo que envolve a academia, tá? Primeiro, você deve evitar exercícios que você tem que colocar a sua barriga em cima de uma plataforma. Por exemplo, mesa flexora, tá? Você vai evitar por um tempo enquanto você sentir a sua perfuração sensível, pra não pressionar. Vamos evitar também alguns exercícios, como o stiff, por exemplo, e abdominal. Você pode substituir o abdominal pela prancha isométrica, você pode substituir o stiff por diversos exercícios que trabalham. E os demais exercícios que você se sentir desconfortável pra fazer. Muito importante também, se você gosta de usar leg, assim como eu, cintura alta, apertada, é bom você baixar um pouquinho o cos, porque esse atrito constante em cima do piercing, principalmente dessa partezinha que eu tô enroscando agora, machuca demais. Uma das coisas que mais machucam o piercing no umbigo é roupa, tá? Principalmente short e calça jeans e o leg também da academia acaba machucando. Esse é o resultado.